Eu sei que é muito tarde para receber perdas Troquei um grande amor pelo amante da paixão E agora em outros braços ela está sendo feliz E essa paixão bandida tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão E essa paixão bandida bateu na minha porta Me matou de desejo, me iludiu e foi embora E agora estou sozinho, usado e jogado fora Troca paixão bandida me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor e sai do meu coração Essa paixão bandida que me deu a solução Bater o meu amor pra sair dessa paixão Revolve o meu rumo e salva meu coração Eu sei que é muito tarde para receber perdas Troquei um grande amor pelo amante da paixão E agora em outros braços ela está sendo feliz E essa paixão bandida tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão E essa paixão bandida E essa paixão bandida bateu na minha porta Me matou de desejo, me iludiu e foi embora E agora estou sozinho, usado e jogado fora Troca paixão bandida me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor e sai do meu coração É essa paixão bandida que me deu a solução Pra ter o meu amor pra sair dessa paixão Revolve o meu rumo e salva meu coração Música 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 Em um mil e novecentos no estado da Bahia O Ricardo fazendeiro por nome de Jeremia Deu a sorte do seu filho pra uma cigana Maria Ela disse meu amigo, é de corta o coração Mas se veio pra saber, vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer no chip do boi do fã Música Música Fazendeiro Jeremia, mandou chamar o empregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralado E amanhã rompendo o dia O boi vai ser degolado O monstro era obediente O cavalo foi montando Saiu pelo pás pra fora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Música Mataram-se o doito fã E os anos foram passando E a cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Ele estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Carando saiu correndo Numa pedra compensou Caiu na ponta do chip do boi Que seu pai matou Música Ele não pôde atender O seu pai no desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Rapaz, preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me ganhando o coração Meu destino era morrer No chip do boi do fã Música Oh, paixão Quem tem amor tem saudade Na pegada do vaqueiro Música Saudade de casa Da família Música Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Música Tô no corte de cama Ai que vida Música E aqui não tem o valor Sou um boia fria Música O trabalho é pesado E o sol queima Música O calor é imenso É grande a sede Música Música E eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para a nossa casa Música Música Saudade de casa Da família Música Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Música Quando forne de cama Música Ai que vida Música E aqui não tem o valor Sou um boia fria Música O trabalho é pesado E o sol queima Música O calor é imenso O calor é imenso É grande a sede Música E eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Música Meu amor eu te entendo Que você partiu sofrendo Música E eu fiquei aqui Tão só Saudade dói 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 Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para a nossa casa Música Conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcados Onde o pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar Velho pião estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a esposa deu de brigar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro Com o velhinho foi falar Música Para o senhor se mudar Meu pai eu ri e lhe perdi Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Não é esse couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu netinho de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do arroz O seu paletó sacudir Metade daquele couro Chorando ele pediu Não é nenhum como ouvi Pra não ver o neto chorando Tu partiu o couro no meio Que pra o netinho foi dando O menino chegou em casa E o seu pai foi lhe perguntar Pra que tu quer esse couro Que seu arroz e alemã Desse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vai morar Posso ser que aconteça E nós não se combinar Essa verdade do couro Vou dar pra o senhor levar Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás E é por isso que o raquero diz Pode beber Pode beber, raquero Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Que o final chegou Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou O Raimor, o Raimor é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás E é por isso que o Raqueiro diz, pode beber, pode beber Raqueiro Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vivi brincando assim, marcando o nosso amor E falou mal de mim, vivi brincando assim, marcando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se render E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E eu vai embora, eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vivi brincando assim, marcando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se render Hoje quer voltar, hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou Eu vai embora, eu vai embora, que o final chegou Eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou Eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor Eu vou embora, eu vou embora É o raqueiro grande, romano, botando pra ver seu lugar Alogação, traga mais uma gelada, no som bombote atuada, mais bonita do cd Eu vou sofrer, me acaba na bebida, a mulher da minha vida, eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela, só lembro do jeito dela, gente não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado, eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim, dessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida, que no decorrer da vida você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar, só me fazendo chorar, de bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher malvada, rainha das vaquejadas, eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado, sem você tá do meu lado, aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão, pra ver se essa paixão, um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela, você é bonita e bela, me apaixonei por você Quero beber, e a noite se eu vou dormir, de tanto pensar em ti, dormir sonho com você E essa canção ofereço a Isabela, que me apaixonei por ela, rainha meu bem querer Não sei por que, me maltrata tanto assim, tudo é fácil pra mim, difícil é esquecer você Oh, 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 oh Lua de prata Vem trazer o meu amor E foi embora nem até hoje não voltou Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do meu pranto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantamos olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Música Música E o seu perfume que ficou no palisseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero Música Ela janela, lua clara e a varanda Pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Música 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 Conheci uma mulher Música 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 Quem passar o que estou passando pra chorar o que eu chorei Música 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 Entre um gole e outro, tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria, e essa dor dentro do peito Me atormenta a noite e dia, às vezes sinto a agonia Penso até que eu vou morrer Meu coração condenado, batendo descompassado Com saudade de você Minha vida é desse jeito, eu escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou, do amor mais um refém A tristeza me consome, se alguém chamar o seu nome Eu começo a lamentar Cabres baixo pelas ruas, vejo uma foto sua Corro pra amezada e um bar Se já tenho outro alguém, mas não esqueça de mim Foi por ti amar demais, eu estou vivendo assim Se um dia quiser voltar, estou naquele lugar Onde você me deixou Um pouco mais abatido, tudo que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Mesmo sem você querer, ao meu coração pisgou Com seu jeito de andar, teu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Eu me apaixonei por ela E agora tô sem saída De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI da bebida De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI da bebida Meu grande amigo, eu tenho um segredo a te revelar Eu nem queria dizer Mas resolvi lhe contar É que a sua namorada Vive aí apaixonada Querendo me conquistar Comigo ela veio falar Segurou na minha mão Me abraçou com carinho E beijou na minha taição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor E lhe oferta E lhe oferta meu coração A ela eu pedi perdão De tudo o que aconteceu Fiquei emocionado Que meu coração tremeu Dele a resposta de não Que eu não faço traição Com um grande amigo meu Ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que ele ama E não merece esse castigo Deixa eu ser a sua amada Me leve pra vaquejada E vamos trair o seu amigo E eu enfrentando o perigo Da fama de um traidor Resolvi aceitar O seu convite sedutor Parece até ser castigo Perdi meu melhor amigo Mas ganhei um grande amor Me desculpe por favor Que eu não fiz pra fazer fita Tomei seu amor pra mim E hoje ao meu lado ela habita Meu coração é fraquinho Mas nunca ajeitou carinho De uma mulher bonita Meu coração é fraquinho Mas nunca ajeitou carinho De uma mulher bonita Mas nunca ajeitou carinho 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, pois já tô bem animado Tchau